A apaixonada por orquídeas, a dona Maria Joana não podia ficar sem visitar uma das maiores exposições de orquídeas do país. É como tatuagem, a orquídea é ansinha, a pessoa faz tatuagem uma vez e não fica com uma só, sempre está querendo fazer mais. E a orquídea é a mesma coisa, para mim, na minha opinião. Ela gosta mesmo? Ah, eu sou apaixonada por orquídea, sou apaixonada. São mais de 150 expositores que participam da 47ª Exposição Nacional de Orquídeas. Muita beleza, muitas cores e é difícil não ser atraído pelos perfumes que exalam das flores. Olha, é uma sensação maravilhosa, a gente não sabe descrever a beleza disso daqui, o perfume, cada uma tem a sua beleza. O perfume é maravilhoso, você já tem uma visão ou uma imagem de colorido e você já acaba vetrando com esse perfume que acaba sendo magnífico. O evento conta com mais de mil orquídeas de todos os tipos. Esta se chama Trigoclotes cirrífera, uma das espécies premiadas na exposição. É uma planta da origem que vem da Tailândia, é uma planta monopodial, um Trigoclotes cirrífera, que está aqui. Eu fico muito honrado de estar participando e também de ser premiado. O evento acontece no Espaço Cultural da Uca e a entrada é de graça. Nós estamos agregando aqui hoje uma média de 45 a 50 cidades, tem 1.219 plantas, 162 expositores. E eu quero aproveitar essa conceituada TV, que ela abrange longe, chamar o pessoal da cidade de Chico Vizinha para vir visitar. É uma coisa muito bonita, tem plantas de todos os tamanhos, tem plantas híbridas, tem plantas pequenininhas, que nós chamamos de micro, tem plantas exóticas. A pessoa que vem aqui fazer essa visita vai ficar muito alegre, muito contente, vai ver coisa maravilhosa, coisa de Deus.